Atenção! Chega a Helena Soares! Quantas dicas a Helena pegou, Letícia Vaz? Fausto, ela pegou quatro dicas. Então vamos lá! Dica número um, é um país da Europa. Dica número dois, no passado invadiu o Brasil. Dica número três, terra das flores e dos moinhos de vento. Dica número quatro, tirou o Brasil na última Copa. Atenção Helena Soares, resposta! Espanha! Errei! 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 Errou! Passa o portanto, agora a chance para Paulo! Quantas foram as dicas para o Paulo? Fausto, com 5 dicas, a chance agora é do Paulo de ganhar, hein? Atenção, Paulo, Paulo, rezerô, rezerô, rezerô. Rezerô, resposta. França. Errou, rezerô, 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 rezerô. Atenção, também errou, tem chance agora, tem chance a vitória. Roberta Portela, quantas dicas precisou a vitória para sair para a corrida? Virando o jogo com 6 dicas. A resposta qual é, vitória? Itália Ninguém errou Agarro pau